Seu Direito, juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Falando hoje sobre planos de saúde, a gente vai atender agora aqui, consultas, perguntas feitas pelos nossos tupinautas, o pessoal que está acompanhando a Tupi através da internet. E a primeira pergunta, embora o senhor possa até dizer, mas peraí Haroldo, não é bem comigo, não é? Eu vou encaminhar aqui ao doutor Eduardo Biondi, que é conselheiro da Ordem dos Advogados e membro da Defesa do Consumidor. O nosso tupinauta está perguntando aqui, por que a espera para conseguir uma consulta é tão grande atualmente, nos planos de saúde? Tem gente que precisa esperar três meses. Está correto isso, doutor Eduardo Biondi? Essa demora, o que o cidadão pode fazer nesse caso? Então, Haroldo, é importante falar que se tratando de saúde, tudo é emergencial. Tudo tem um... deve-se ter um prazo para que seja cumprido, mesmo porque se o plano não vai cobrir aquele tratamento, aquele exame ou aquela cirurgia no tempo adequado, pode-se agravar ainda mais a saúde do consumidor. Então, se ele não conseguir um atendimento de imediato, ele tem algumas maneiras para que ele possa tentar compelir com que esse tratamento seja efetivado. O primeiro deles é ligando, obviamente, para a própria operadora, ligando para lá para pedir, dizendo, insistindo, falando, olha, minha pólice cobre, eu tenho direito, com um atestado médico, com uma requisição médica, mostrando a necessidade daquele exame. É necessário lembrar também que a própria Agência Nacional Suplementar de Saúde, a ANS, ela tem também os telefones para que você entre em contato, porque com uma agência reguladora, ela pode, através do seu SAC, fazer com que... SAC é serviço de atendimento ao consumidor. É fazer com que, através dessa denúncia, essa Agência Nacional de Saúde, ela determine de imediato o cumprimento. E, efetivamente, se você tem a previsão na pólice daquele exame, daquela cirurgia, e por inúmeros motivos, há um agravamento na sua saúde e o plano de saúde, ele não está cumprindo aquele serviço, efetivamente, a gente entra na esfera da judicialização, como o Erson falou, que, infelizmente, você vai ter que procurar um órgão específico, que provavelmente é a Defensoria, no caso, se tiver poder aquisitivo, procurar um advogado, para juizar, efetivamente, ou através do Juizado Especial, ou através da Vara Cível, é uma demanda para que seja cumprido aquilo que é de seu direito. Quanto tempo pode levar essa movimentação toda, doutora Patrícia, até o paciente, o cliente do plano de saúde da operadora ser atendido? Olha só, não, liga primeiro para o SAC da ANS, aí liga para a própria operadora, aí liga para não sei quem, quanto tempo, finalmente, vamos lá, Defensoria, quanto tempo isso pode levar, pode demorar? De repente, leva mais de três meses ou não, doutora Patrícia? Olha, se for para judicializar a ação, a gente não tem como ter o controle desse tempo, desse processo, mas existe a possibilidade de ser deferida uma medida de urgência pelo juiz, dependendo do caso. E aí a ANS estabeleceu que o prazo para marcação de questões de urgência e emergência é de 24 horas, e para exames eletivos e tal, é de um mês. Então, a Defensoria pode entrar com a ação e pedir uma liminária, e o juiz provavelmente vai analisar isso de forma bastante rápida. O processo depois continua, mas a pessoa já vai ter uma solução ali mais objetiva e rápida. Tem muita gente que diz assim, poxa vida, o meu plano de saúde é caro, mas tem uma má vontade para me atender? Eu nunca vi isso, eu pago um dinheirão, aí marco uma consulta, o médico, para daqui a 30 dias, um exame daqui a não sei como, uma má vontade para me atender. É má vontade ou é a demanda que é grande demais? Doutor Antônio Jorge, certamente não é má vontade, e a demanda é grande. Mas a gente precisa analisar essa questão, a meu ver, sobre um aspecto um pouquinho diferente. Primeiro é o seguinte, aquele que tem um problema, para ele é 100% e é tudo, então ele tem que ser resolvido. E você colocou muito bem, ele liga para o SAC, ele liga para a Operadora, ele liga para a Defensoria, mas sabe qual é a pergunta que está faltando para quem ele ligar? Ele deveria ligar para o seu médico. Nós temos um desvio hoje total naquilo que foi o fundamento e ainda é respeitado como tal, que seria o primeiro passo, a orientação e a relação médico-paciente. Então ele liga para todo mundo, mas não tem como ligar. Tanto que em vários países, você citou o caso do Obama lá, está se procurando restaurar essa vinculação entre qualquer que seja o médico. Na França, por exemplo, na carteirinha de todo francês tem lá o nome de um médico, pode ser quem quiser, mas voltando. Mas ele tem que ter atendido. E aí o que nós temos hoje? Nós temos uma situação paradoxal. Eu posso dizer, Haroldo, que é mais fácil hoje eu marcar uma ressonância magnética do que marcar um pediatra. Isso é um absurdo total. Uma consulta. Uma consulta com um pediatra. Eu consigo botar um associado em uma sala de hemodianâmica em duas horas, graças a Deus, e salvá-lo, e não consigo marcar com um clínico às vezes. Então há uma distorção enorme e aí nós caímos naquela questão. Nós temos que discutir o todo. O modelo está equivocado. E discutir o todo é uma tarefa da sociedade comum. Não é da operadora, não é do Haroldo, não é da defesa. Qual é o modelo de saúde que a gente quer? A gente tem que discutir isso. E só para complementar, depois vamos abrir até o olhar, nós temos um outro fenômeno paradoxal. Vocês sabem qual é o nível de falta a eventos agendados hoje? 25% a 35%. Então nós temos falta de acesso e o indivíduo marca e não vai. Na área pública e na área privada. É um dos maiores absurdos que nós técnicos digamos. E como é que eu faço isso? Eu tenho 32% de absenteísmo em alguns núcleos. Não é só na área privada, não. Então vamos aprofundar. E a comunicação, a informação, isso que a gente está procurando fazer aqui é fundamental para que haja o quê? Está faltando em todos os atores a visão da responsabilidade de cada um. A operadora tem que ter a responsabilidade. O público também. E o cidadão tem que assumir uma responsabilidade de visão sanitária, dele se cuidar e dele ter algo. Se tivesse um tema para a gente começar a discutir, era a questão da falta às coisas agendadas em saúde, que nos tira hoje 25% a 30% da capacidade instalada. Agora imagina se os 25% fossem. Haroldo, se me permite invadir essa seara. E a Picasso não é, doutor Uerson? O que acontece, como colocou o doutor Antônio Jorge, é uma desvirtuação do sistema. Hoje o profissional de saúde, ele embora tenha uma remuneração proposta, sugerida, pela Associação Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina, que é a Classificação Brasileira de Honorários e Procedimentos Médicos, a CBH-PM, a maioria dos profissionais liberais na área da saúde ainda recebe em cima da tabela da AMB de 1990. Nós estamos em 2013, então vão-se 22, 23 anos de defasagem em cima de remuneração médica. Esse é um dado que tem que ser considerado. Quem é que regula isso, doutor Uerson? Na verdade, o Conselho Federal de Medicina propõe a remuneração através dessa classificação, classificação brasileira de honorários e em procedimentos médicos. Mas não tem efeito vinculante. Isso parte de uma negociação entre os prestadores de serviço e as operadoras de saúde. Então já há uma distorção do sistema a partir da remuneração do profissional de medicina. O que acontece muitas vezes é que esse profissional atende, então, em duplo regime. Um regime particular no seu consultório e uma parte da sua agenda semanal é destinada a atendimento em planos de saúde. Como a remuneração em plano de saúde é muito pequena, ele se vê obrigado a colocar 20, 30, 40 atendimentos em um dia para ter uma remuneração digna para a sua atividade. Ganhar no volume. Ganhar no volume. E se marca tanto por conta também desse ausência de comparecimento às consultas agendadas. Isso gera um rombo na agenda do médico e é um prejuízo na certa. Então, o que acontece? Para o atendimento particular, a minha agenda está, se eu fosse um médico, estaria para daqui a sete dias, dez dias. Para a minha agenda particular, mas eu atendo uma vez por semana ou duas. Para a minha agenda de planos de saúde, para os dias que eu dedico a atendimento de planos de saúde, como a demanda é demais, a minha agenda está para daqui a três, quatro meses. Então, é uma situação delicada. Atento a isso, a Agência Nacional, ela entendeu de regulamentar o prazo de atendimento. É a resolução normativa número 259, que no artigo terceiro estabelece prazos para atendimentos em casos tais e quais. Está tudo direitinho no site da INS, o nosso internauta, o nosso tupinalta, pode conferir esses prazos corretamente. Então, o que nós temos? Se eu prefiro ser atendido por um determinado e específico profissional da minha confiança, eu tenho que, infelizmente, aguardar a agenda daquele profissional. Caso contrário, se eu esteja buscando um tipo de atendimento médico, o de assistência à saúde, e eu não estou preocupado com um profissional que me atenderá, aí sim a operadora tem aquele prazo da resolução número 259 para encaixar em qualquer um dos seus prestadores da sua rede e se preste aquele serviço. Então, existe sim uma forte distorção do sistema, como colocou o doutor Antônio Jorge. Como o consumidor paga o plano, mas não paga o serviço, ele, às vezes, se dá o luxo de não comparecer a uma consulta ou de solicitar exames que não são necessários. Então, tudo isso é preciso ser pensado num macro-sistema para que a gente encontre o equilíbrio necessário no futuro em que todos saiam beneficiados e não fique ninguém prejudicado ou sem atendimento por isso. Muito bom. Doutor Eduardo Biondi, digamos que eu fosse ao OAB pedir um conselho ao senhor, pedir uma orientação. assim, doutor Eduardo Biondi, eu quero fazer um plano de saúde, que o senhor me recomenda que eu faça o meu plano de saúde individual ou eu devo aderir ao plano de saúde da minha empresa? Que orientação o senhor me daria? Digou, olha, eu fazendo o meu plano individual, evidentemente, eu vou pagar um pouco mais caro. Fazendo plano coletivo através da minha empresa, eu vou pagar um pouquinho menos. Que conselho o senhor me daria? Pois é, Haroldo, se você chegasse com essa dúvida lá na ordem e me perguntasse, eu iria falar para você. Vamos analisar o contrato de cada um, mesmo porque em ambos os casos nós vamos ter o tipo de serviço que vai ser prestado e os tipos de exames ou cirurgias. Desculpe, só interromper o senhor um minutinho. Eu, como empregado da empresa e aderindo ao plano de saúde coletivo da minha empresa, eu tenho o direito de ver o contrato? Como é que eu faço para ver esse contrato firmado entre a minha empresa e a operadora de plano de saúde? Pois então... Foi a recomendação que o senhor fez. Tem que comparar um contrato e outro, né? É, tem que comparar um contrato e outro para a gente ver primeiro quais são... Então, como empregado, como é que eu faço para ver? Mas como empregado você consegue através... Porque essa minuta, esse contrato, ele fica na empresa, tem que ter um acesso para a pessoa, para o empregado. Saber se tem interesse em aderir ou não àquele plano de saúde. Hoje mesmo, porque eu tenho que verificar quais são os serviços prestados e, mais, se aquele contrato você tem... Qual é o tipo de carência específico para você na realização de alguns exames? Então, essa dificuldade de você saber, você tem que ir direto no empregador, realmente, para buscar esse tipo de informação. Agora, é importante você analisar caso a caso para ver também quando foi firmado esses contratos. Porque, no caso de você firmar um contrato novo individual, atualmente, vai diferir, no caso, se for um plano coletivo, de muitos anos atrás que a empresa, de repente, fez e aquele plano coletivo talvez não vá atender você e sua família. Então, tem que analisar caso a caso, realmente, para ver o que vai adequar. Mas, geralmente, o plano coletivo, por ser um plano de maior acessibilidade, principalmente financeira, as pessoas acabam optando pelo plano coletivo. E o empregador não pode se negar a mostrar cópia do contrato feito com a operadora? Não pode se negar? Não, de jeito nenhum. Então, na verdade, ele não pode se negar e, caso tenha alguma dificuldade nesse sentido, ele também pode solicitar diretamente para a operadora para buscar a cópia desse contrato, para que ele possa tomar a decisão correta. Agora, doutora Patrícia, aí é que entra uma outra questão bastante delicada. Muita gente reclama que os planos coletivos estão tendo reajustes maiores, percentualmente, do que os planos individuais. Pode isso? Não tem que ser um percentual, tanto para plano de saúde individual como para plano de saúde coletivo? Não tem que ser o mesmo percentual para todo mundo ou são coisas totalmente diferentes? É porque a atividade de prestação de serviços de saúde, pelas operadoras, ela é regulada pela ANS. No entanto, nos planos coletivos, a ANS não regulamenta e não regula o valor da correção das mensalidades. Então, a princípio, esse reajuste ficaria só a cargo da operadora, sem que a ANS pudesse controlar. No entanto, já existe decisão do Superior Tribunal de Justiça, Determinando que o reajuste seja semelhante àquele praticado e divulgado pela ANS para os planos de saúde individuais. Em casos de distorção muito grande no reajuste. Então, a ANS não regula esses reajustes, mas dependendo do caso concreto, se for uma coisa, um reajuste muito absurdo, muito além daquilo que foi autorizado para os reajustes dos planos individuais, entendo que o consumidor pode fazer valer esse direito de limitação do reajuste aos patamares dos planos individuais. A doutora Patrícia nos informando, doutor Werson, que o Superior Tribunal de Justiça, não é isso? Já decidiu. Não existe ainda uma unanimidade, é uma questão um pouco controvertida. É uma questão controvertida, mas existe julgado do STJ determinando isso. Doutrinadores de direito do consumidor, especialistas na área também. Então, é uma questão a ser discutida no judiciário. Não é uma questão já pacificada. Eu, como leigo, fico naquela assim, o doutor Werson diz assim, não, não é vinculante. Quer dizer, a decisão é tomada de um tribunal. É um parâmetro. É um parâmetro, porque pode acontecer de se praticar um reajuste, é muito exorbitante. Aí, dependendo do caso concreto, o advogado, o defensor público vai avaliar e ver se há possibilidade de se ajuizar a ação. Doutor Werson, o que deve ser feito, então, para que isso aí seja, de alguma maneira, regulado? Seja o percentual ou o mesmo ou o mais próximo um do outro possível, tanto para o plano de saúde individual como para o plano de saúde coletivo. E eu não entendi bem, o Supremo definiu, quero que o senhor me explique também isso. O Supremo decidiu que cabe a ação, essa coisa toda. E não vale? Tem que recorrer? O senhor quer me responder isso daqui a pouquinho? Com certeza. Porque eu acho que é muito interessante essa questão, né? E aí é um pouco longa e eu quero aproveitar também a presença do doutor Antônio Jorge, que é o diretor de assuntos institucionais da Amil, para explicar para a gente por que o plano de saúde individual tem um percentual de reajuste e o plano de saúde coletivo, aquele que a gente faz através da empresa em que a gente trabalha, tem um reajuste maior. Daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou ouvir os senhores. Aqui é tupi.am, tupi.fm, é o site da Tupi. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.